Você conhece o aça-peixe? Avernônia poliantes? Eu estava passando por aqui e encontrei esse daqui Esse daqui é um pé de aça-peixe Olha para você ver E ele está com flor agora Olha as flores dele, esses daqui são as suas flores Vou segurar aqui As flores do aça-peixe Tem bastante joaninha, olha lá Bastante joaninha Essas daqui são as flores que já estão abertas Os botões florais fechados ainda E aqui são as flores abertas Esse daqui é o aça-peixe Agora eu vou mostrar para vocês O aça-peixe com sementes Olha, aqui Esse meio amarelinho, meio branco aqui Esse daqui é a semente do aça-peixe Ele voa com o vento e se espalha E em muitos lugares ele é considerado uma praga Porque ele é muito invasivo E acaba invadindo muito essas pastagens Olha, esse daqui é a semente do aça-peixe E qual é a parte que nós utilizamos do aça-peixe? Nós utilizamos as suas folhas Olha para você ver Aqui, olha Essas daqui são as folhas do aça-peixe Esse daqui não está muito bonito É um aça-peixe que está na beirada de uma estrada Eu estava passando por aqui Eu encontrei ele e decidi mostrar para vocês Esse daqui é o aça-peixe Você viu os botões florais Você viu as flores abertas e as sementes E as partes que se utiliza Na medicina popular São as suas folhas E já foi estudada aqui no Brasil E foi comprovada Que realmente ela é excelente para problemas pulmonares Ela é excelente para controlar pressão alta É anti-inflamatório É analgésico Então é uma planta muito, muito boa Para tratar a saúde Sem toxicidade Nenhuma Só que também é uma planta amarga E eu estava vendo uns vídeos a respeito de tanques E segundo os vídeos que eu assisti As suas folhas também são comestíveis Eu ainda não testei Não experimentei Mas ainda vou experimentar Daí eu falo para vocês O que eu achei Ela é uma planta amarga Então eu não sei se eu vou gostar Mas eu gosto do giló Então é muito provável Que eu venha a gostar também Do aça-peixe E como você pode utilizar o aça-peixe Você pode fazer cataplasma Você pode fazer banhos Você pode fazer ungüentos Você pode fazer óleos medicinais com ele Porque é muito utilizado para dores Ele é um analgésico muito bom E anti-inflamatório também Então você pode fazer um óleo medicinal Ou cataplasma Ou banhos Que vai ajudar bastante nas dores As dores articulares É muito bom para dores Você pode fazer tintura Você pode fazer chá E segundo o que eu vi agora Ainda você pode usar ele como um alimento Essa é uma planta maravilhosa O aça-peixe Tá certo? Se você quiser comprar aça-peixe de qualidade Seco na sombra Colhido Ou outra planta Erva baleeira Moringa E várias outras Que nós estamos cultivando Vai ter um número Aparecendo aí no vídeo Aí você entra em contato Conversa com a Larissa E vem adquirir produtos de qualidade Tá certo? Se você deseja apoiar este canal E fazer uma doação Vai ter na descrição do vídeo Aí o Pix Para você estar realizando um Pix E fazendo a sua doação Tá certo? É isso aí gente Deus abençoe você Um excelente final de semana E não se esqueça Use plantas medicinais Porque elas irão te surpreender